Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e vim falar sobre o livro dos ressignificados de João Doderlém. Provavelmente, se você já viu alguma dessas imagens que está aparecendo aqui do lado, algum desses significados para essas palavras, você vai conhecer João Doderlém, que é mais conhecido como Acapoeta, no Instagram. Atualmente, ele tem cerca de 770 mil seguidores na rede social e esses textinhos são dele. Aqui nesse livro, ele vai trazer alguns significados, ressignificados, como diz o título, de algumas palavras que ele já falou no Instagram alguma vez e de palavras inéditas também. Todos os novos significados dessas palavras, ele vai construir a partir da sua própria vivência, a partir dos seus sentimentos, a partir da situação que ele vive e da visão da geração em que ele vive. Acho que atualmente ele tem 22 anos de idade e o livro é dividido basicamente em 6 partes, que são o jardim, o zodíaco, o coração, a mente, a cidade e a história de nós dois. E o interessante é que ele mostra aqui cada palavra fugindo bastante do seu significado engessado, que a gente já conhece, que a gente pode encontrar no dicionário, e ele segue por outras vertentes, meio que expandindo a palavra, se aprofundando nela e seguindo nas várias ramificações que ela pode ter. É exatamente essa a sensação que eu tenho quando leio esse livro. Eu não terminei de ler ainda, eu tô lendo ele como se fosse um livro de cabeceira, eu deixo ele do lado, inclusive isso é uma recomendação que eu faço pra quem se interessar, porque como ele não é um romance seguido, você pode pegar e ler algumas palavras em algum momento que você se sentir mais à vontade, e fecha, depois pega e lê outras palavras. E essa é realmente a sensação que eu tenho, pelo menos quando eu tô lendo esse livro, de que ele pega uma palavra e desdobra ela e sai dando o seu significado com base em todas as possibilidades que ela pode ter, em um contexto específico. Pra vocês terem uma noção, vamos lá, ler uma palavra aleatória. Eu vou abrir aqui. Gratidão. É o que sinto quando perco meu ônibus e recebo uma carona de última hora. É um agradecimento sincero. É o sentimento que nos torna menos egoístas. É o que sinto quando estou doente, sem poder sair de casa, e minha melhor amiga muda todos os seus planos e vem assistir Netflix comigo. É o que aquele seu amigo artista sente quando você vai ao show dele, por menor que seja. É uma flor roxa. A única parte que eu li toda, seguida até agora, foi a parte do Zodíaco, e é uma parte muito legal. Ah, inclusive é bom falar que cada parte, de vez em quando, tem umas ilustrações como essas aqui, que são muito bonitas. Esse aqui é um ótimo livro com uma opção pra você estar de presente, pra alguém que você gosta, pra você comprar e ter, de fato, como um livro de cabeceira, que você consulta algumas vezes, um livro que você pode desopilar e refletir um pouquinho mais sobre as palavras. O link pra ele vai estar aqui no box de descrição. E não esquece que se você ainda não é inscrito na Fonte Literária, se inscreve e manda esse vídeo pros amigos, deixe o seu like, fica ligado nas nossas redes sociais, que estão sempre aparecendo aqui embaixo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!